E aí, YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Bom, nesse vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando como baixar e mostrando um pouquinho de um mod muito incrível que eu achei, que é de Pokémon, tá? Eu nunca vi um mod, eu nunca vi uma modelagem tão legal e 3D também, então assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, fica até o final do vídeo, tá bom? Que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que baixa, como certinho, como que instala. Então, não perde, fica até o final. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Que sai aqui. E é isso, bora pro vídeo! Na descrição do vídeo ou nos comentários fixados, a gente vai deixar o link, tá? Clicando no link, vai vir diretamente pra essa página, como vocês já conhecem. Aqui é muito simples, só apertar nesse botão azul pra fazer o download e já vai começar a fazer o download normalmente. Depois que terminar também, eu vou mostrar pra vocês como que faz, mas é muito simples, não tem erro, qualquer um consegue fazer. Só assistir o vídeo que vocês vão conseguir tranquilamente. Prontinho, já terminou. Aqui dá pra ver, ó, ele vem em formato de zip, só apertar em abrir. Quando apertar em abrir, eu tô usando esse que é o administrador de arquivos do próprio celular e aí já abre aqui essa tela e eu aperto em extrair, porque tá em zip. Terminou de extrair, ele foi lá pra pasta do administrador de arquivos. A gente vai lá e eu vou mostrar como que faz, é muito simples também, não tem erro. Vai tá aqui no downloads, aí vai tá aqui, ó, Pokémon Adam, já vai tá extraído. E aí, tem duas pastas, né? Você vai mover cada uma no lugar certo pra dar certo, vou mostrar pra vocês. Primeiro aqui, a gente vai mover essa primeira aqui. Armazenamento interno. Games com ponto Mojang. Behavior Packs. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra pasta. Mover armazenamento interno. Games com ponto Mojang. E aqui, no Resource Packs. E prontinho, agora é só você abrir o seu Minecraft que vai dar certo, vocês podem ter certeza. Agora bora pro Minecraft. Abrindo aqui no Minecraft, aqui é muito simples, só você apertar em jogar, criar um novo mundo ou adicionar no mundo que você já tem, tá? E aí, é muito simples, né? Aqui eu gosto de deixar no criativo. Aqui eu vou deixar no operador. E a gente vai deixar a jogabilidade experimental, tá? Deixar certinho. E aqui no pacote de textura, eu vou habilitar esse primeiro aqui. E no de comportamento também, tá bom? Tem que deixar ativo nos dois, como vocês já sabem. E depois que tá ativo, sempre, gente, criar o mundo e se divertir muito. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, dar o like e até mais. Tchau! Só lembrando também que nosso Discord vai estar na descrição. Nosso novo canal também, que criamos, vai estar na descrição também. Que é um canal de vlog, então é pra gravar aí uns vídeos mais de pertinho pra vocês conhecerem um pouco mais de nós, da nossa vida. Então também vai estar na descrição. Curta, compartilhe, comente, né? E espero que tenha ajudado você aí. Você aí que tá até agora no momento assistindo o vídeo. Tamo junto, valeu e fui. Tchau! 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 Tchau!